Olá pessoal, esse vídeo é para você que está pensando em comprar um drone, ou para você que já tem um drone, ou para você que está curioso sobre como é o registro de um drone, o processo de registro de um drone. No vídeo de hoje, você vai acompanhar passo a passo como foi o meu processo de registro. Bom, em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, a gente tem uma porção de assuntos relacionados ao trailerismo, viagens, equipamentos, dá uma olhada nos vídeos atrás, depois do vídeo se você curtir, deixa um joinha aí. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse processo maluco de registro do drone. Bom, em primeiro lugar, por que eu resolvi registrar o drone? Porque, em primeiro lugar, eu sou um cara certinho. Eu já tive veleiro, eu tive o rádio no veleiro, e para quem não sabe, quando você tem um rádio comunicador, você precisa de um registro chamado estação navio, que quase ninguém tem. Mas, como eu costumo andar certinho na linha, eu fiz esse processo junto ao Anatel e obtive um prefixo para usar o rádio VHF da embarcação. O segundo motivo é porque o drone é caro para a Dedel, pelo menos para mim, é caro. Hoje, um drone igual ao meu, que é o Spark, ele está na faixa de R$3.200 a R$3.500, quando eu comprei era um pouquinho menos. Mas, não é alguma coisa que você fique feliz se você estiver sujeito a perder o seu drone por não ter esse registro. E sim, você pode perder o drone se você não tiver esse registro. Aliás, esses registros que eu vou contar para você quais são e como é que a gente faz para obtê-los. Bom, se eu não registrar o drone, o que acontece? Você está sujeito a processo administrativo, civil e criminal, podendo ser processado, por exemplo, por colocar a vida das pessoas em risco. Não sou eu quem está dizendo, é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, esse é um dos registros que é preciso ser feito. Bom, para vocês terem uma ideia de como o assunto é sério, eu separei uma notícia aí, que eu achei na internet, para ilustrar, de um cidadão que estava voando um drone em cima do estádio, na Bahia, da Arena Fonte Nova. E foi pego, a polícia militar esperou ele, desceu o drone, seguiu o drone, chegou lá e grampeou o cara. E eu vou ler uns trechinhos para vocês aqui. A aeronave modelo Phantom, fabricante DJI, colocou em risco os torcedores por estar realizando o voo sobre o público presente também ao helicóptero Guardião 2 da Polícia Militar da Bahia, pois atingiu uma altura superior à utilizada pelo helicóptero. Bom, ele foi preso, ele estava sem autorização para realizar o voo, não apresentou os documentos de porte obrigatório previsto nas normas da ANAC, da ANATEL e do DCEA e não possuía seguro. O piloto foi conduzido às autoridades competentes e foi lavrado um termo de prisão em flagrante pelos crimes tipificados nos artigos 132 e 261 do Código Penal, além do artigo 33 da Lei das Contravenções Penais. Bom, além das contravenções penais, ninguém leva muito a sério, acaba que isso é do tempo do jogo do bicho, 1940, e a pena ainda é, puxa aí na internet, você riu um pouco, é estipulada em multa de 200 mil réis, dois contos de réis, além de prisão de 15 dias a 3 meses. Hoje em dia ninguém leva muito a sério isso. Mas o artigo 132 e o 261 do Código Penal diz o seguinte, 132 expor a vida ou saúde de outrem a perigo, direto ou iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e o 261 expor em perigo a embarcação ou aeronave própria ou alheia, no caso o helicóptero da Polícia Militar, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, é uma encrenca, o cara vai ser processado, o Ministério Público vai avaliar e tal, provavelmente tira a história da Lei das Contravenções Penais, mas ele vai responder pelos dois artigos do Código Penal, vai ter que arrumar um advogado, vai ficar enrolado, por mais que ele não vá para prisão, ele vai ter um gasto considerável, deve trocar por alguma multa, por alguma cesta básica, aquelas coisas de Brasil, mas com certeza perdeu o drone. Que só aí, se o Spark custa R$3.500, hoje um Phantom custa muito mais. Essa notícia é de 22 de julho de 2019. Então, vocês veem que o negócio é sério. Além da ANAC, você precisa registrar no DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é uma entidade ligada à Aeronáutica, e a ANATEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Mas por que todos esses registros? Primeiro, porque ao pilotar um drone, que é o termo correto, você vai voar em uma aeronave não tripulada, você precisa de um registro de piloto. Não vai precisar de um curso, porque você, com um pouco de prática, consegue, mas você precisa desse registro. Então, esse é o registro que você vai conseguir na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que, por sinal, é o mais simples de todos. Depois, você vai precisar no DCEA, porque você está ocupando o espaço aéreo. E você vai, inclusive, precisar registrar os seus voos depois, pedir, não chega a ser uma permissão, mas você precisa registrar o seu local de voo, horário de voo, etc. Não, vamos ver isso mais para frente. E, finalmente, na ANATEL, porque a Agência Nacional de Telecomunicações controla as emissões de rádio e elas podem interferir com outras aeronaves. Então, você precisa ter esse registro, respeitar as regras e voar em apenas alguns locais determinados, em uma altura determinada. Então, são esses os três registros que você vai precisar. A ANAC e o DCEA, eles são relativamente simples e são gratuitos. A ANAC, você consegue praticamente na hora. Basta você ter lá o seu documento escaneado, uma foto do seu drone, você entra no site, vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. Você vai entrar no site da ANAC, vai subir as informações, preencher alguns dados e, logo depois, você já vai ter a emissão do seu certificado, você imprime aquilo, vai ter um número de registro. E esse número de registro vai ser necessário mais tarde para alguns outros passos ou para você poder estar documentado. Então, o mais simples é o da ANAC e você vai ter esse número de registro, vai poder portar, imprimir isso e levar junto com você. É o mais tranquilo. Você entra no site, preenche e pouco tempo depois você já está com ele nas mãos. O do DCEA é mais ou menos assim, mas você precisa de um tempo para eles avaliarem os seus documentos e te emitirem esse registro e essa certificação. Então, você vai entrar no site, vai preencher o cadastro, eles vão confirmar com você esse cadastro, aí você vai fazer upload do seu documento pessoal, RG, e aí eles vão deixar em análise e um tempo depois eles vão te retornar com o ok. Bom, então, como você viu, a ANAC e DCEA são os primeiros que eu aconselho você a fazer. Agora, a Anatel é chato, é complicadinho e custa R$ 200. Nós estamos falando do segundo semestre de 2019. Então, é isso aí. Vamos ver como é que é esse passo a passo aí. Bom, lembrando que eu vou deixar a maioria dos links aí na descrição para dar uma mão, mas você começa baixando o manual de instruções para a homologação do drone da própria Anatel. É isso mesmo, tem um manual bem longo, porque o passo a passo é muito detalhado, é muito detalhezinho, numerinho, etc, etc. Então, eles mesmos prepararam o manual em PDF para você baixar e ir seguindo. Basta você colocar no Google o seguinte, PDF, Anatel, Manual, Homologação, Drones. Você colocando isso, é o primeiro resultado que vai aparecer, obviamente, é um PDF, e aí você baixa ele, procura lá o começo de pessoa física e você vai começar a seguir esse passo a passo em paralelo ao site, com o site aberto. Agora, leia todo o manual antes, porque você vai precisar de uma série de coisas, de imagens em PDF. As imagens todas que você precisa subir no link da Anatel, no site da Anatel, são imagens em PDF. Então, não adianta você pegar o JPG, pegar a máquina, descarregar a foto e subir, que vai dar encrenca. Você precisa passar isso para um scanner ou para algum software que te gere o PDF. Mesmo as fotos. Então, você vai precisar de foto do drone, foto da etiqueta do fabricante, onde apareça o número, foto em detalhe, com o número legível, o número de série do drone. E lembrando também que você vai precisar fazer tudo isso para o drone e para o controle. Então, tudo que estiver pedindo lá, lembre-se sempre que são duas vezes. Uma para o controle e uma para o drone, ok? Então, você vai ler tudo isso, vê lá os documentos pessoais e vai providenciando. Eu aconselho a fazer como eu fiz. Primeiro, pega todas essas imagens, providencia todos esses documentinhos aí e deixa já numa pasta tudo separado antes de começar o preenchimento. Porque depois que estiver tudo pronto, aí é fácil. Você só vai preenchendo e no final você joga lá as imagens e dá o upload para eles. Não vai sair na hora, você vai terminar esse processo, vai gerar um boleto de R$200. Esse boleto você só pode pagar na agência do Banco do Brasil, no caixa. Não pode pagar pela internet, não tem como, não aceita. Você vai ter que pagar e em dinheiro. Então, você vai passar no seu banco, tirar R$200,00, enfiar no bolso, pegar o DARF, pegar a fila do banco e pagar na boca do caixa. Anatel Brasil, é assim que funciona. Bom, baixado o manual, você vai para a página 5, onde fica o cadastro de pessoa física. E ali a primeira coisa que tem é um link para onde você vai começar a fazer o seu cadastro. Então, você vai precisar começar registrando os seus dados, registrar uma senha, cuidado nesses dados, seja criterioso, vai com calma, coloca tudo. Quando eu, por exemplo, travei numa tela, não saía dela, porque eu esqueci de colocar o 55 antes do 11 no telefone. Então, tudo precisa ser preenchido. Preencha tudo certinho. Aí você vai registrar, vai enviar. Aí eles vão te mandar uma confirmação. Essa é rápida e imediata para o seu e-mail. para você confirmar o seu cadastro. E aí, depois, você vai voltar lá para começar a preencher tudo. É assim que funciona. Bom, uma das coisas que você vai precisar são fotos nítidas da etiqueta onde aparece o número de série. Então, o drone, esse é o Spark, ele fica embaixo da bateria. Você retira a bateria e aqui você tem essa etiqueta aqui, tem aí o número de série, etc. Aqui você vai precisar para fazer o registro. As fotos vão precisar ser nítidas e vão precisar aparecer. Você faz com o celular e depois dá um jeito de transformar essas imagens em PDF. E no controle é a mesma coisa. O controle fica mais visível, está na parte de baixo, aqui. Uma série de números e de coisas aqui, inclusive o número de série. Bom, acho que a parte mais complicada que eles pedem nesse formulário é um tal de FCC. O que é FCC? FCC é um organismo dos Estados Unidos que é ligado à Anatel. Eles têm lá um convênio. E você tem que ter um certificado da FCC. Não me pergunte por quê. Porque é Anatel, porque é Brasil, então você precisa ir lá no site da FCC americana, colocar os números do Spark ou do seu drone. E aí você clica. Na verdade, o formulário é grande, mas você precisa preencher só os dois primeiros códigos. Mais umas coisas que é fácil de você encontrar e fazer. Aí você clica e ele vai te emitir na hora o seu certificado da FCC. Você vai imprimir esse certificado, o FCC. E aí você vai transformar em PDF e você vai ter que dar upload também nesses documentos da Anatel. Então, por isso eu digo a você, dá uma lida em todo esse PDF antes de começar a preencher. Você vai precisar providenciar isso tudo. Tem um site de uma menina que ela explica, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição também, como é que você faz para preencher esse FCC. Ela dá o passo a passo bem detalhadinho. Eu usei, foi prático. Ela dá inclusive os códigos, os números. É só você copiar lá e ver e fazer e você vai obter o seu FCC rapidinho. Alguma dúvida que pode suscitar é quanto a distância, dados de alcance, de frequência, esse tipo de coisa. No manual do drone tem. Se você não tiver o seu manual do drone, você pode olhar para copiar e se você não tiver ele em PDF, você pode baixar. Ah, eu baixei o meu em PDF da própria internet. Você coloca lá manual, drone, Spark, modelo e tal, não sei o que. O seu modelo do seu drone, você já baixa aquele PDF, guarda e envia para eles o manual, porque o manual é genérico. Eu acredito que eles querem para ver exatamente esses dados técnicos, essas amplitudes aí de megahertz e tal, não sei o que lá, que você tem que colocar lá no FCC também, para ver se você não está homologando um drone diferente das frequências que podem ser usadas e tal. Mas é isso aí. Uma coisa que eles pedem também é que você simule aonde vai ficar no drone e no controle o selo e o número do registro da Anatel. Depois que você tiver obtido esse registro, você precisa deixar ele etiquetado no seu drone e no controle. Sempre lembre disso, tudo que se for pedido aí é para o drone e para o controle. Todos os dados, todos os campos, todos os preenchimentos. Onde não houver campo, essa é uma outra dica. Você tem lá um botão acrescentar campo, você clica no acrescentar campo e joga o do controle. Uma das coisas que eles pedem é essa etiqueta, eles dão um modelo de etiqueta, você pode alterar o tamanho, não precisa ser necessariamente o tamanho que eles mostram. Eu fiz desse tamanho, vou mostrar para vocês como é que é. Você coloca no papel, imprime, recorta, coloca em cima, tira uma foto, eles pedem lá. É com esse monte de zero mesmo, é zero, 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 só para simular. Então, você vai recortar, vai colocar. Eles dizem lá nas instruções que não necessariamente precisa ter o logo lá na tela e tal, mas enfim, você vai precisar também disso aí. Eu me senti meio infantil, mas mandei. Recorta o papelzinho, coloca em cima do drone, eu coloquei no fundo do drone, tirei uma foto, falei, tipo, é aqui que vai ficar. E no controle é a mesma coisa, é um lugar que não cubra o número de série, fica meio atrás, do lado, você dá um jeito aí. Se for o caso, você reduz a etiquetinha, recorta, deixa uma parte só do logotipo, mas o importante é que o número de série apareça, é isso que eles querem. Você pode até produzir uma etiquetinha, se você escrever, número de registro da Anatel, escreve o número, faz um quadradinho em volta e coloca lá. Aí, depois que você fez tudo isso, você vai gerar o boleto e pagar o boleto. Se você não gerar e não pagar o boleto, eles nem vão analisar. Aí, se tiver algum erro, algum problema, eles vão te contatar, vão dizer, olha, tal coisa está preenchida errada, faltou tal coisa, você entra lá no site, no seu cadastro, com a sua senha, arruma o que precisa ser arrumado, manda outra vez e para eles analisarem outra vez. Eu já fiz isso tudo, nesse momento eu estou aguardando. Tanto o meu registro no DC, eu fiz ele há uma semana, ainda não veio nenhuma resposta, e o site da Anatel, que eu fiz um pouco menos de uma semana, deu aí uns 5, 6 dias, mas pelas minhas informações, leva quase dois meses. Então, estou no aguardo. Assim que tiver, eu volto a conversar com vocês, ok? É isso aí. Bom, trailerandos, atualizando a situação, passados os exatos 7 dias, depois de eu dar a entrada no cadastro na Anatel, eu recebi um e-mail que diz o seguinte, assunto, requerimento aprovado em análise técnica, que eu não faço ideia do que seja. Presado A, o requerimento número tal foi analisado e encaminhado para aprovação gerencial. Atenciosamente, gerencia de certificação. Então, não sei. Acho que eles constataram aqui, eu paguei o boleto e tocaram o processo. Não dá para saber o que é análise técnica, eles não falam, e o que é análise gerencial. O do DC faz uns 10, 11 dias, eu fiz uns 3, 4 dias antes. Continuando o mesmo, ou senta no site lá, coloca a senha e tal. Eles falam, é sobre análise, aguarde o e-mail. Estamos aguardando, não é? É isso aí. Então, pessoal, passados dois dias daquele e-mail, eu recebi um outro e-mail dizendo, tá homologado. Olha só. Tão, diferentemente do que me falaram e da minha expectativa, ante a experiência que eu tive com a estação navio, no tempo do rádio, que levou meses e eu tive que ligar lá, porque ninguém dava resposta. Essa aí, entre eu entrar e sair o ok, foi alguma coisa como... 7, 8, 9, 10 dias. Praticamente 10 dias. Aí você entra lá outra vez no sistema, coloca lá a sua senha e coloca... Aquele manual em PDF está explicado como é que faz para você chegar na área do certificado, né? E aí, está aqui, ó. Tcharam! Tchan, 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 tchan! Nosso drone está homologado. Então, agora falta o DCA. Então, não aguardo o DCA para estar completinho, para ter as três certificações. É isso aí. Deixa eu mostrar para vocês o primeiro que a gente conseguiu. Espera aí. Aqui, ó. Esse é o da ANAC, é o que primeiro sai. Você tem esse número aqui, que é o número do registro. Você tem que mandar uma foto do drone. Não sei porquê. E além dos documentos pessoais, conforme eu já expliquei. E aí, ele sai na hora, praticamente. Você clica, tá? Blá, 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 blá. No sistema, já emite o seu certificado. Você imprime e mantém junto com o drone. Junto com o da ANATEL. E, provavelmente, o do DCA, que a gente está no aguardo ainda. Então, é isso aí. Mais notícias do DCA. Eu conto para vocês. Bom, pessoal. Passados, então, 15 dias e nada de DCA, eu entrei no site. Fui lá no Fale Conosco. Mandei uma mensagem. Isso foi de manhã aqui em casa, antes de ir para o escritório. E dizendo, olha, o site de vocês diz que são 10 dias corridos. Está explicado no site isso. E, até agora, nada. Já foram 15 dias. E aí, fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, no meio da manhã, fui verificar os e-mails. E tinha lá o e-mail do DCA, dizendo, olha, o seu cadastro foi liberado. Então, precisa ficar de olho. Passou o prazo, cobra. No meu caso, foi assim. Eles não cumpriram o prazo direto e eu precisei dar uma cobradinha. E eles nem responderam. Eles simplesmente não responderam sobre a falta do prazo. Eles disseram, olha, está liberado. De posse dessa liberação, você entra no seu cadastro e você tem um código de piloto de drone. Então, no caso, o meu é IWRU. IWRU é o meu código de piloto. Aí, você entra lá e você precisa solicitar a permissão de voo. Para cada voo que você vai fazer, você precisa entrar lá no site do DCA e solicitar a permissão de voo. Na área do sistema SARPAS, que é o sistema de aeronaves remotamente pilotadas. No caso, os drones. Quando você entra lá, já tem lá SARPAS. E aí, você registra o seu voo. Você tem que mandar para eles, quando eles liberam o cadastro, você tem que mandar para eles o primeiro cadastro da ANAC. Lembra que eu mostrei para vocês no começo do vídeo? Que é o primeiro que sai mais fácil? Eles te dão o prefixo da aeronave. PR, bradabra, e um monte de número. Eles precisam de uma cópia. Eles vão solicitar para você uma cópia, um PDF disso aí. Então, você manda lá para o seu cadastro. E aí, depois, você é liberado para registrar o seu voo. Mas isso é imediato. Você envia. Depois que você enviou, você já vai para a área de cadastro de voo. E você registra o local de voo. Eles pedem lá a longitude e latitude. Mas ele tem o Google Maps lá. Você localiza, clica, ele já preenche a longitude e a latitude certinho. De onde vai ser o seu voo. Raio de voo, altura. E aí, você precisa ficar atento para as regras. Mas não vai botar bombagem lá. Porque, por exemplo, teoricamente, tecnicamente, você não pode voar perto de aeródromo, aeroporto. Não pode voar em altura superior a 30 metros. E tem uma série de regras. Você fique ciente dessas regras e preencha de acordo com as regras para você fazer a sua solicitação de voo. Não pode sobrevoar presídio e tal. No mapinha deles, do Google Maps, já tem áreas. Por exemplo, aqui perto de casa, a gente tem um aeroporto particular aqui, um aeródromo, que chama, né? Particular dentro de uma fazenda. E eu não sabia, foi até legal, fica a 2,7 quilômetros da minha casa. Então, aparece lá, inclusive, você está ciente que não poderá entrar na área do aeródromo tal, que fica a 2,7 quilômetros da sua área. Mesmo eu registrando que a minha área seja... Eu coloquei lá, vou teste, vou subir 30 metros, vou voar num raio de 50 metros e vou descer o drone para testar as baterias. Eu inventei lá alguma coisa para poder ver como funcionava. E aí eles liberam e na hora eu cliquei, mandei, até a pouco, mesmo instante lá, voltei para ver como é que estava lá e estava lá liberado. Na hora, é automático. Então, eu creio que determinados parâmetros eles já têm lá dentro para liberarem na hora. Então, é uma coisa bem simples de se fazer. Bom, é isso aí. A solicitação de voo sai num resumido, você pode imprimir. Eu não sei ainda se tem que imprimir, se é obrigatório imprimir. Eu faria isso na hora que, se eu for planejar um voo em algum local um pouco mais... Que exista aí alguma possibilidade, uma fiscalização e coisa e tal. E se der para imprimir, porque às vezes você está viajando, está no trilho, está no céu, não vai ter como imprimir. Mas, sempre que for possível, seria bom levar a impressa, não custa nada. Você faz o voo, qualquer problema você tem. Toda a documentação impressa, inclusive a autorização de voo. Muito bem, pessoal, eu acredito que, para encerrar, a gente nem sempre vai voar pedindo essa autorização. Se for num local mais afastado, se for no meio de cachoeira, no meio do mato, se for para a capitória, não sei lá. Você não vai precisar fazer esse tipo de coisa. Respeitar das regras, não voar sobre multidão, sobre pessoas, não voar perto da cidade, de presídio, de delegacia. Tomar cuidado com a altura, a altitude, por causa do voo de helicóptero. Essa é uma das coisas que tem que ficar bem claro. O helicóptero voa lá, uns 60, 70 metros, e se você atingir essa altura, o perigo é você bater no helicóptero e causar um acidente grave. Então, acredito que, respeitadas as regras aí, não há muito problema. Você não precisa, enfim, pedir essa autorização toda vez. E, eventualmente, se não quiser registrar, aí já é um critério de cada um. A gente preferiu ficar na linha, fazer as coisas certinho, e mostrar para vocês como é que se faz, se você quiser fazer. Fica aí as dicas, as orientações. Ok, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa um joinha aí. Se você assistiu até o fim, teve paciência de ver meia hora de explicação, mas é o trabalho que eu tive aí para deixar claro para vocês. Comenta aí se você tem drone, se não tem drone, se registrou, se não registrou. Se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, deixa no comentário aí, a gente responde. Se inscreve no canal, viu, gente? É importante para a gente ter inscritos. A gente passou os 2 mil inscritos aí, brigadão de quem já está inscrito. A gente tem sempre contato com pessoas que estão direto aí. A gente até já está íntimo aí de muitos seguidores, de tanto bate-papo que a gente faz. Se você ainda não é, se inscreve aí no canal, faz parte da família trailerando. E espalha aí para os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí 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 Obrigado.